aqui pro campo de ataque, olha aí, o Caio foi fazer o levantamento, molhado o gramante, escorregou, sozinho, cara, isso é até ridículo pra um jogador profissional, levanta na área, ela vem de novo, olha o bugre, atirou pro gol, espalma, catona, segura o goleiro do Goiás, rapaz, quase o gol de empate do Guarani, o Renanzinho chegava bem atrás, mas aí apareceu ele, entrou agora há pouco no jogo, rapaz, quase que faz a bola entrar, jogador do time do Guarani, você viu aí, Gabriel? Ah, é o banco do Guarani em campo, né? Cruzamento do Júlio César, Matheus Souza, finalizou, linda defesa, mas o milagre do Tadeu, quase, quase o segundo do do empate do bugre. vai o Goiás pra ataque, bola solta na entrada da grande Aranícolas, dominou, bate, bate coração, bateu, gol, 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 gol jogadores da sua defesa ficaram parados e apareceu do nada ele, Nicolás, tava desaparecido no jogo, na resposta a espalmada do goleiro, ele botou pro fundo do goleiro e faz uma graça, a joelha bota um joelho no chão e faz como se fosse uma flechada no índio ah, meu garoto trinta e nove, faz o segundo Goiás do placar, no Serrinha, é Goiás, Goiás dois para mim, zero o que é que se viu que eu não vi aí, hein Gabriel Castro ah, e a gente pode definir naquela frase, né Jarbas quem não faz, toma, Guarani teve uma oportunidade com o Matheus Souza chegou ao campo de ataque o Goiás praticamente na primeira vez nesse segundo tempo que chegou veio o cruzamento do Aleph Manga o Tales ficou parado assistindo, vai ter que pagar ingresso porque viu o gol do centroavante do nove, Nicolás placar ampliado agora Goiás dois a zero pra cima do bugre. Pois é Carlão, tinha mais gente assistindo ali o cara bater pro gol, né Carlão? Ah, mais gente vai pagar ingresso, não só o Tales, né o Carlão também, Gabriel novamente infeliz, né uma falha em conjunto principalmente, né, o o Miolo, o Tales o Carlão e o Gabriel o Gabriel, não sei, é... não goza de muito prestígio perante a torcida, falhando em momentos cruciais, o Guarani desperdiçou oportunidades e com um a zero permaneceria vivo até o final pra buscar esse empate, com dois fica muito mais difícil, mas pode debitar aí esse segundo gol em todo o sistema defensivo do Guarani é, e o Goiás melhora a posição na tabela com essa vitória, né querido Valdeneu Mori na central da bola. Goiás vai a terceira colocação, o Guarani permanece na sexta colocação. Goiás tem trinta e um e o Guarani vinte e nove. Muito bem, Valdeneu, a falta vai ser cobrada aqui pela direita, o jogo tá parado de novo, né, jogadores do time do Goiás aproveito pra tomar um aguinho ali pela direita, o calor continua, a temperatura caiu bastante, mas continua muito calor nessa região central do Brasil. Bola ao chão, aparece lá atrás pra fazer o levantamento de bola, o Arthur bota a bola no campo e na tapa do Goiás. Amigo torcedor, o tempo não para. Eduardo Rodrigues, o nosso bolacha já apontou quarenta, olha aí de novo pra entrada na grandeira, vem Nicolas, tocou pro gol pra fora. Ele pede escanteio, o árbitro fica na dúvida, deixou como tiro de meta e a cobrança já foi feita, vem comigo que eu vou gerar o tempo e o placar do Serrinho em Goiânia, porque o placar Globo CBN é esse. Goiás. Goiás tem dois, Aleph e Nicolas. Guarani. Guarani zero. Central da bola, Valdene Amorim. Sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, logo mais às nove e meia, Remo e Vasco da Gama, amanhã às quatro e meia da tarde, a Ponte Preta pega o Confiança. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu e eu tô aqui, ó. Futebol Globo CBN, que delícia é tudo isso aqui, ó. A jogar a volta de novo com o time do Guarani, era a resposta boa, vamos lá, Bugri, vamos lá, Guarani. Bruno, vem pela esquerda, levantamento, fica lá, o Pablo na área, esperava o lançamento na corrida, mas ele não teve jeito. Ela acabou indo linha lateral, arremesso pro time do Goiás cobrar. Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. O diferencial dos acessórios três vias, é que você compra e já sai com o seu produto instalado. Use cinto de segurança. Lateral pra cobrança e cada vez que a bola sai, o Goiás leva uma eternidade pra voltar, né? Tá vencendo o jogo, né? Tá tranquilo no jogo. E também na tabela, né? Terceiro colocado, falou o Valdaninho agora em a pouco. Cobreça foi feita de lateral e na volta, outro jogador do Goiás fica caído, sentindo, aproveita de novo ele. O Caio também é o que caiu nesse jogo. É isso, foi se anotar aqui, hein, Gabriel? Fazendo jus ao nome dele, né, Gerbas? Muito bom, muito bom. É, e a Pedrinha tá falando aqui, inacreditável essa derrota. Jogo tá parado de novo, de lateral em lateral, o Guarani vai chegando na pertinho da área. Arremesso manual, aliás, agora foi esse escanteio, né? Que agora acabou indo linha de fundo, escanteio pra cobrança, dez às costas, Andrigo na bola, quem sabe desconto aí com quarenta e três e meio. Andrigo na bola, perna direita pra área, subiu, a zaga corta do Goiás, mas mesmo assim, ela fica fora da área, que aparece pra cortar a trajetória da bola, um pouco mais à frente ali, é chegado no Júlio, vai botar na área, catou o goleiro! Colocado bem, estava o Tadeu, bom esse cara, bom, até mandar parar, Gabriel. Exatamente, esperto, o goleiro do Goiás, o Bulgri tenta agora na base do desespero, finalzinho de jogo, vai perdendo por dois a zero fora de casa. É esse monte de alteração que tivemos no jogo aqui, confunde todo mundo, hein? Carlos Eduardo de Freitas! Ah, eu não vejo a hora que a situação se normalize, né? Esse negócio de cinco alterações aí, tá louco, é muito chá, isso atrapalha toda a nossa logística aqui, né? O Jaba, o caderno fica feio, confunde tudo, desorganiza o time, que é quase cinquenta por cento praticamente do time que está em campo, né? É muita mudança. Eu também concordo com você, tem jogador aí que fala assim, mas o que que esse cara tá entrando aí? Eu não conheci esse cara aí. Falou, Carlos Eduardo de Freitas, e se o cara não falou, tá falado. Na Lusa Locadora, você também pode comprar seu semi novo, consulte planos, dirija com respeito. Jogo tá parado, ele novo pela direita, o dia desse eu vi um áudio aí das transmissões, o cara falou, mas peraí, cê vai entrar onde? Não, o treinador falou pra eu ficar no seu lugar aqui. Mas como aqui? Aqui é minha posição, cara. Imagina a confusão, se pro torcedor e é, imagine pro jogador. Nem foi apresentado, né? Não é? Aí o cara falou, mas peraí, o treinador falou pra eu entrar nesse lugar aqui? É, aqui, mas que tô eu, filho? Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Tradição e confiança também no digital. Baixe o app ou acesse unimedcampinas.com.br. Aqui pra direita, quarenta e cinco, tempo regulamentar esgotado, vai acabar o jogo no Serrinho, em Goiás. A jogada vai ficar lá pro campo de ataque do time do Guarani, vamos Bruno, Bruno Silva na bola, tabela volta um pouco, ela fica, acaba ficando com o Andrigo, Andrigo domina, bota na ponta direita essa bola aí, aparece o Pablo pra cortar a trajetória da bola, faz a ligação, rola a bola, rola a bola agora ali, Andrigo, bota no corredor central com a tentativa, Renanzinho esperou lá o lançamento, tá lá, tá lá pedindo aí, a jogada fica com o Pablo aqui pela ponta direita, botou na entrada da grande área, mas aí aparecia, tinha mais gente do Goiás do que do Guarani, e aí apareceu pra cortar o Arthur, empurra essa bola pro campo de ataque, colocaram cinco a mais aqui, falou Gabriel, vamos a cinquenta voltas, tivemos várias paradas, outra vez o Guarani vem pra resposta, lançamento fica na esquerda, quem aparece pro domingo lá, chegada do Bruno, vai pro levantamento, rola bola, rola bola Guarani, aparece lá, o Júlio cessa, pediu o lançamento, vem Júlio, vamos lá Júlio, botou na entrada da grande área da corrida, apenas acompanha a zaga saída de ribona, linha de fundo, tiro de meta, tá apontando a arbitragem, quarenta e seis e meio, amanhã tem mais futebol, quatro e meia da tarde, a jornada começa às quatro da manhã, Ederaldo Poi transmite, ponte preta e confiança, três horas, três horas abertura? Três horas da tarde, é mesmo? Nossa! Cozinha? Como é que é, Cozinha? Três da tarde. Três da tarde. O Poi sai da onde? Sai da cozinha, já vem direto. Ah, Poi, quem vai ser amanhã de? Olha a goela e tal, já vem. Meu Deus do céu. Cardápio de amanhã corre, Poi, depois cê manda um WhatsApp aqui. A jogada vai ficar de novo no ataque, olha aí o Goiás, o Elisir, o Sarri, quarenta e sete. Mandou aqui, mandou? Já valia, mãe. Já valia. Já valia. Ei, Poi, é legal quando o cara é bom de cozinha, né? A jogada vai de novo outra, bom narrador, bom de cozinha, esse é o cara, a jogada vai ficar outra vez pro campo de cozinha, esse é o cara, a campo do ataque, lá vem o Guarani, agora, vamos lá, bugre, Renazinho, tá de quatro, vai virar, vai virar, vai bate daí, bate daí, Pablo, levanta essa bola na área, vai entrando, vai entrando, entrou, entrou, gol, 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 É do Bulgren Matheus Souza esperou uma confusão lá na entrada da grande era, o que Renanzinho enfermizou, botou na direita com o Pablo ele cruza na área, testou juro do cantinho, ela vai entrando e entrou ah, que bola do cantinho desconto, Guarani Goiás, placar Futebol Globo CBN, Goiás Goiás dois Guarani, Guarani um o que é que cê viu que eu não vi aí é Gabriel Castro ah, o melhor ataque da competição demorou, mas funcionou jogada construída pela direita veio o cruzamento esperto na ponta esquerda saiu do banco de reservas pra marcar zero dele, Júlio César diminui agora Goiás dois Guarani um e tem pelo menos um minuto pra chegar o gol de empate já lá, peda esquerda vem Guarani de novo olha aí, o desvio da zaga bota pela linha lateral arremesso manual vai ficar e vai mudar o Goiás, é? tá ficando, né? de praxe esse negócio aí de tempo, né? pra cumprir o quê? é o bicho, é o bicho é o bicho vai esfriando, né? o jogo técnico Marcelo Cabo vamos às alterações então na equipe do Goiás substituição oferecimento colégio elementar o ensino é bilingue Elvis camisa dez foi embora para a entrada do vinte e três Daniel Depauli Daniel Depauli vinte e três no lugar de Elvis camisa dez e saiu Aleph Manga camisa onze para a entrada do camisa treze Matheus Salustiano lembrando que por reclamação Tales zagueiro da equipe do Guarani camisa três recebeu o cartão amarelo porque ele aplaudiu o árbitro ele fez até o gesto isso não pode acontecer então dando o cartão para o zagueiro do Guarani acabou expulsando, né? deu o cartão vermelho então para o atleta do Guarani Colégio Elementar ensino inovador e que aprova cinquenta voltas tempo regulamentar esgotado um pro time do Guarani dois pro Goiás estamos no finalzinho do jogo a jogada vai ficar de novo com o time do Guarani lá pela metade do campo vai acabar o jogo dois a um o Bugri é Guarani dava pra ter empatado o jogo, hein? a jogada fica no corredor central cai o Vinícius recupera pro Goiás parte pro campo por ataque vai embora lá pela direita ganha espaço ganha terreno espera o lançamento mais dois, né Gabriel? exatamente eram cinco agora são sete já cresce vamos a cinquenta e duas voltas parte lá Pabllo pela direita rola a bola pro time do Guarani prefere deixar pro Bruno Silva prefere virar o jogo a tabela fica um pouco além da metade do campo vamos lá vamos lá Guarani Matheus Souza espera o lançamento na entrada na grande área ela fica lá pra chegada de novo pro Bruno Bruno Lumina cinquenta e um e meio mais trinta segundos pela nossa crudometragem outra vez o Goiás corta a trajetória da bola bota pela linha lateral arremesso Marual é pro Guarani e cobrar quem sabe o gol de empate nesse finalzinho ah o jeitão bugrino pra cobrança lateral na área a zaga cortou apareceu o Caio cortou mas a arbitragem tava apontando aí irregularidade no ataque Goiás não é Gabriel? aquele famoso perigo de gol né? final de jogo bola dentro da área mais fácil dá para a defesa então falta pro Goiás quando o árbitro veniu a bola acaba o jogo no Serrinha em Goiânia o árbitro Ramon Abate bosta fim de papo Goiás Goiás dois Aleph Manga e Nicolas Guarani Guarani um Júlio César Jarbas Duarte pois é sou eu pra fechar o papo tá vindo aí Valdene Amorim com o nosso central da bola oferecimento macarronada italiana macarronada italiana macarronada italiana